Existem vários tipos de amor. Podemos amar nossos familiares, nossos amigos, nossos animais de estimação. Mas existe um tipo de relação amorosa que parece nos encantar de maneira especial. O amor que sentimos por um parceiro afetivo sexual. E é sobre esse tipo de amor que vamos falar nesse vídeo. Muitas pessoas procuram amor, um relacionamento significativo, onde se sintam acolhidas, aceitas e reconhecidas. Mas uma relação amorosa, às vezes, também envolve dor, abnegação e uma dose de insegurança. Porque o amor exige que estejamos sempre nos melhorando, sendo mais compreensivos e praticando a paciência. Mas amar também implica em saber reconhecer, quando a relação não está mais dando certo e ter a coragem de ir embora. Se você está confuso sobre o que sente, dê uma olhada em cinco sinais de que aquilo que você sente pode não ser amor. Você quer que o seu relacionamento avance rápido, mal conheceu a outra pessoa, mas já pensa em viver juntos, viajar, assumir compromissos. Bom, a paixão adora uma adrenalina. Por isso, ela só vive em alta velocidade. Mas, ao contrário do amor, a paixão vive numa ilusão e nunca sobrevive à realidade. Porque quando você mergulha com tudo em uma relação muito nova, está tomando como base os seus sonhos, mais do que a realidade que está diante de você. Por exemplo, você cria fantasias sobre o futuro de vocês juntos e fica obcecado por essas ideias, mesmo conhecendo a outra pessoa há tão pouco tempo. Também fica imaginando que ela tem várias qualidades que você nem sabe se são reais ou mera idealização sua. Então, se você está com muita pressa em ser feliz com alguém que conhece pouco, provavelmente está se deixando levar pela paixão. Você espera que o outro seja a perfeição e, quando descobre que ele tem defeitos, fica desapontado e com raiva. Talvez você acredite em almas gêmeas, em casais predestinados ou outras ideias semelhantes. São belas teorias, mas, na imensa maioria das vezes, sustentar certas crenças só vai te levar a decepções recorrentes, porque elas criam expectativas irracionais. Supor que o parceiro ou parceira estará sempre impecável, sempre dirá belas palavras e terá sucesso em tudo o que fizer. Sinaliza que você sustenta expectativas irracionais, o que te impede de dar espaço para que a outra pessoa seja quem realmente é e haja de forma honesta com você. Amar implica em aceitar as limitações do parceiro, apoiá-lo quando for necessário e aproveitar as boas qualidades juntos, porque o amor se assenta em expectativas saudáveis. Você gosta da outra pessoa, mas não se sente muito confortável com ela. Isso é comum quando uma relação está começando. Mas se o seu relacionamento não é novo e você ainda pisa em ovos, quer dizer, toma cuidado o tempo inteiro com o que diz ou faz, talvez você tenha receio de conectar-se verdadeiramente ao seu parceiro, mostrar suas imperfeições e, por isso, cria barreiras para evitar a intimidade emocional. Se você não compartilha suas emoções, suas aflições e seus segredos com a outra pessoa, provavelmente você se cobra muito, se julga muito e tem muito medo de ser julgado e de não parecer digno de amor. Infelizmente, isso também é uma barreira para que você possa amar verdadeiramente. É normal que todo relacionamento se torne mais tranquilo com o passar do tempo. As pessoas amadurecem, a relação amadurece e se torna um vínculo estável. Mesmo assim, os parceiros ainda querem estar juntos com frequência e demonstrar o seu afeto e sintonia. Então, se você percebe que deseja ficar longe da outra pessoa cada vez mais, evitando situações em que precisem estar juntos e ainda percebe que é mais agradável ficar com seus amigos, com seus parentes, com o pet ou mesmo sozinho do que com seu parceiro, isso é um sinal de que há uma dificuldade instalada na relação. Às vezes, um dos parceiros está cansado de saber que não ama mais a outra pessoa, mas acha que pode guardar esse segredo, o que acaba gerando ansiedade que, por sua vez, pode causar problemas digestivos ou distúrbios do sono. Essas disfunções corporais sinalizam que aquilo que está guardando em seu peito precisa ser exposto, mas você tem pavor de dar a má notícia ao seu parceiro. Ninguém é obrigado a se abrir contra a própria vontade, mas também é verdade que só conseguimos fugir da realidade por algum tempo. Uma hora, ela nos alcança. E o que ficou oculto torna-se claro como dia para ambas as partes. Se você se identificou com algum desses sinais, vale muito a pena repensar a forma como está se relacionando com a outra pessoa e consigo. Faça um autoexame e verifique com honestidade se é saudável para ambas as partes que as coisas permaneçam como estão.